Boa tarde, bom dia, boa noite. Conforme estiveram, vão vir aqui a nossa aula de canto. Hoje vamos aqui a mais uma aula de canto. Hoje aqui com um convidado especial, o amigo e professor Hugo Sofio. Como já estamos a trabalhar ainda com as medidas de segurança, e até vão dar mais dinheiro aqui na aula de canto, para dizer olá à pessoa. Olá! Bem-vindos a mais uma aulinha. Então hoje vamos cantar aqui uma cançãozinha, de uma moda, que se chama Fui que Vê Tavaes Lomando. Eu vou fazer aqui os pontos, o amigo Hugo vai fazer aqui a introdução aos altos, e vamos ver como é que vai correr. A correr bem de certeza. E então, vamos lá a isto. Olá! Quem tiver olhos azuis, quem tiver olhos azuis, bem nos pode arrecadar. Os olhos azuis são poucos, os olhos azuis são poucos, são gostosos de alcançar. Fui-te ver se estavas lavando, fui-te ver se estavas lavando, no rio sem a sabão. Lavas-tei águas do rio, lavastei águas do rio, fica-te o cheiro na mão. Fica-te o cheiro na mão, fica-te o cheiro na mão, fica-te o cheiro no fado. Se eu morrer e tu ficar, se eu morrer e tu ficar, adora-me o meu trato. Adora-me o meu trato, adora-me o meu trato, adora-me o meu coração. Fui-te ver se estavas lavando, fui-te ver se estavas lavando, no rio sem a sabão. Fui-te ver se estavas lavando, foi-te ver se estavas lavando, no rio sem a sabão. Com máscara? Sim. Nós estamos a cantar com máscara que depois não conseguimos cantar. Com máscara e viseira. Mas essa parte é a sério. Portanto, vamos só... Fica claro, não é? Estamos a falar e brincar, mas tem que ser assim. E então, agora vamos cantar o resto da moda. A segunda parte. Ou vamos fazer tudo de seguida de novo? Não, fazemos a segunda parte e depois então fazemos tudo. Com a vossa colaboração também e participação aí em casa. Cantem connosco. Pode ser? E aproveitem isto, pá. Matisse, este sol aqui do Alentejo é maravilhoso. É. Estou sentindo calma. Segunda parte. Segunda parte. Menina, tira-te cabeça. Menina, tira-te cabeça. Sonido, tira-te cabeça. Sonido, mex chopper. Sonido, cachor technical eaging. Fica-te o cheiro na mão Fica-te o cheiro que eu falo Seu morrerito ficar Me adora no meu trato E adora-me o meu trato E adora-me o meu coração Fui-te ver, estava a lavar Fui-te ver, estava a lavar No rio sem açar Fui-te ver, estava a lavar Fui-te ver, estava a lavar No rio sem açar Fui-te ver, estava a lavar Fui-te ver, estava a lavar Fui-te ver, estava a lavar No rio sem açar Ora ai está, está divertido Mas calhará melhor cantar mais de uma vez, não é? Sim, agora, com a Vossa colaboração, já sabem Vamos cantar Do Príncipe ao Fim Do Príncipe ao Fim Vocês já devem conhecer a canção Então é muito mais fácil. Vamos ter a letra de lado. Não sabemos se vamos conseguir ter a letra de lado. Não sabemos se conseguimos pendurar a letra de lado. No mar de destas. No mar de destas. Lopes conseguimos a letra. Acho que? Temos para aí um mágico. O mágico chama-se. É o Paulo. Paulo Lopes. Ele é que torna isto tudo possível. Portanto, vamos ver. Mas eu quero que faça. Vamos lá. Com a interação musical e tudo. Gostei de aproveitar. Então está cá. Muito bem. Muito bem. Tchau. Amém. 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 Obrigado. Tomarem atenção e ligarem-se à aulinha. Muito obrigado a todos. E até a próxima, até para a semana, se Deus quiser. E... Fiquem em casa. Tenham cuidado, desguarde-se.